Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, estamos chegando para mais uma gestão do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que se destacaram durante a semana. Cintilografia miocárdica é tema de palestra realizada pela Unimed Erechim em Medicina Nuclear. Aberta oficialmente a Semana do Meio Ambiente e os 16 anos da Lei Maria da Penha. Sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 11.340, também conhecida como Maria da Penha, que é um mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Estamos comemorando 16 anos da lei que, com o decorrer dos anos, protege mulheres em todo o Brasil. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma coletiva que nós participamos juntamente com os órgãos de segurança que auxiliam mulheres em situação de vulnerabilidade. Acompanhe. A Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher completa 16 anos. Estamos comemorando 16 anos da Lei Maria da Penha e, em âmbito nacional, foram feitas algumas operações. E aqui o batalhão se enganjou nessas operações. Buscamos, junto com a Polícia Civil, porque a gente sempre fala que nós temos aqui um bom relacionamento com os outros órgãos de segurança. Então, mais uma vez, fomos atendidos junto à Polícia Civil. E também ao Judiciário, que a doutora Lilian faz um excelente trabalho nesse sentido. E na busca de informações para a gente fazer algumas atividades, algumas operações diferenciadas para marcar essa data. Então, desde o dia 29 de agosto, e está finalizando agora na próxima semana, 27 de setembro, esse mês todo de ações, a gente realizou algumas coisas. Em todo o país, uma operação nacional foi realizada para marcar a data. Em Erechim, diversas ações estão acontecendo para proteger mulheres em situação de risco. Entenda como funciona a Patrulha Maria da Penha e a qualificação dos profissionais envolvidos. Primeiramente, o policial militar, que tem interesse em trabalhar na patrulha, é feito de forma voluntária. Então, o policial militar vai frequentar um curso de qualificação, ele passa uma semana aprendendo um pouco mais sobre a lei, como atender as vítimas. Mas, posterior, então, ele retorna para a sua unidade e ele vai trabalhar diretamente com a patrulha. Nós temos a Patrulha Maria da Penha semanalmente. Então, são dois policiais militares que passam por esta qualificação. Sempre tem uma policial militar feminina, junto com o masculino, até para atender um pouquinho melhor a vítima. Ela se sente mais à vontade com uma mulher do que, às vezes, o masculino para relatar algumas situações de violência. Então, o policial militar, antes de ir para a casa da vítima, depois a Kiane vai explicar um pouquinho como é que funciona, então, a chegada dessa, para a guarnição ir até a visita. Então, antes de ir para a visita, o policial militar, ele tem que verificar a situação daquela vítima no sistema, ele vai ler a ocorrência, né, de como é que foi, o que aconteceu com aquela mulher, para ele chegar já na residência sabendo, né, que tipo de situação ele vai encontrar, como que seria o agressor, porque poderá ocorrer da hora que a guarnição chegar na residência, encontrar o agressor no local, então ele precisa saber, né, quais as medidas, como é que ele vai fazer esse atendimento. O atendimento, ele é feito na residência da vítima ou em algum lugar em que ela se sinta à vontade para relatar, né, para conversar. Nos últimos anos, a temática da violência doméstica recebeu muito mais atenção do que em qualquer outro momento. Primeiramente, né, a doutora Aline, através do Poder Judiciário, ela faz uma triagem, né, durante as audiências das vítimas que são atendidas de violência doméstica, ela faz uma triagem das medidas que ela vai encaminhar para serem acompanhadas pela patrulha. Daí, a partir desses documentos que ela envia para a brigada, né, a gente faz o levantamento do endereço, o local onde que essa mulher trabalha e, a partir disso, a gente entra em contato com essa, os patrulheiros entram em contato com essa vítima e vão fazer o atendimento para ela. Daí, como a sargento falou, a gente vai na residência, né, ou no trabalho, no local que ela se sinta mais à vontade para receber esse atendimento da brigada. E daí nós conversamos com ela, né, para saber se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, se ela teve contato com o agressor, desde que passou a ter vigência à medida protetiva ou não. E também a gente pergunta questões em relação à condição socioeconômica dela, né, se ela tem trabalho, se ela recebe algum tipo de, ou necessita de algum tipo de ajuda de assistência social, coisas assim nesse sentido. Porque nós fizemos a brigada, junto com a Polícia Civil e o Poder Judiciário, a gente tem uma rede de apoio para atender essas vítimas de violência doméstica. E, além da brigada da Polícia Civil e do Poder Judiciário, nós contamos também com os órgãos de assistência social da Prefeitura, né, o CRAS, o CRAM, o CREAS. Então, a gente tem contato, né, com esses outros órgãos, que a partir de que uma vítima demanda da gente, olha, eu estou passando por necessidades, necessito de uma cesta básica, a gente solicita, né, que, ou até mesmo um atendimento psicológico, a gente consegue, né, atender essa necessidade da vítima. Segundo a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica tem evoluído desde 2017, com números caindo ano a ano. Mensalmente, a gente registra em torno de 100 ocorrências policiais envolvendo violência doméstica, né. A Delegacia da Mulher hoje, ela não é, ela acaba não fazendo só, não tendo atribuição unicamente de atendimento a mulheres vítimas, a gente acaba tendo outras atribuições também, criança, adolescente, idoso, né, grupos vulneráveis, mas o que mais impacta realmente são os números de violência doméstica contra a mulher, né. Então, mais ou menos uma centena de registros por mês, né, de onde são cumpridos por volta de, a gente não consegue precisar, mas por volta de sete, dez mandados de busca e apreensão, geralmente busca e apreensão de arma, né, que é o que nos interessa aqui, por mês, né. Então, a gente tem, assim, nos últimos anos, em torno de 50 a 60, né, é o nosso número de mandados de busca e apreensão por ano. Além disso, são feitas prisões, tanto prisões flagrantes, quanto prisões decorrentes de mandado, mandado deferido pelo Poder Judiciário, por representação do Ministério Público, por representação da Polícia Civil, né, em torno de 20 a 30 mandados a gente tem por ano, né. Então, mensalmente, tem meses, teve meses em que a polícia, o maior número de prisões efetuadas pela Polícia Civil foi decorrente de violência doméstica contra a mulher, né, aqui na região, esses dados. Afora isso, as prisões, então, as armas apreendidas. Num ano, a gente, nos últimos anos, né, como média, a gente tem apreendido de 15 a 20 armas por ano, né, nos últimos anos, envolvendo sempre violência doméstica, né. Nessas questões, atinentes a mulher denuncia que ele tem, que o agressor tem arma, a gente representa, o Poder Judiciário defere, e nós vamos fazer esse cumprimento, essa apreensão dessas armas, né. O Major André Conigones apresentou números que mostram o quanto as ações de prevenção têm feito os números diminuir no decorrer dos anos. O Patrulha Maria da P, no ano de 2020, recebeu pedidos do Judiciário para atender 287 vítimas de violência doméstica, fazer visitas para 287 vítimas. Já no ano de 2021, foram só 139 vítimas, né. E agora, no ano de 2022, até o presente momento, e já se vai lá, estamos, não vou dizer no final do ano, mas faltam três meses para finalizar o ano, mas somente 89 vítimas, né, a doutora nos encaminhou para verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Então, a gente tem observado, desde 2020, uma redução. Com a implementação da Lei Maria da Penha, as mulheres se percebem mais em relações abusivas e situações as quais não devem tolerar. A violência contra a mulher ocorre em todas as classes sociais, conforme destacou a magistrada. Eu percebo, assim, que ainda existem alguns mitos em relação à violência contra a mulher. Às vezes, a gente observa que a comunidade imagina que apenas pratica violência contra a mulher aquele cidadão que já tem antecedentes criminais, que já é envolvido com o crime, né, que uma pessoa que não tem antecedentes, que é bem visto na comunidade, que é trabalhadora, essa pessoa não pode praticar violência contra a mulher. Mas eu diria que é exatamente o contrário. A maior parte dos abusadores domésticos não tem antecedentes criminais, são trabalhadores e bem vistos na comunidade. A violência contra a mulher, ela ocorre dentro da casa, né, onde ninguém vê, onde ninguém percebe, né, muitas vezes silenciosa, muitas vezes sem qualquer lesão corporal, sem qualquer marca de agressão. Apenas com palavras, com atitudes, né, durante muitos e muitos e muitos anos. E isso, né, caracteriza um crime, sim, terrível, né, com consequências nefastas para a vítima e para os seus filhos, que é a violência psicológica. A violência psicológica é considerada crime, né, e eu acho que essas informações são importantes de ser divulgadas. O cidadão que não tem antecedentes criminais, ele pode, sim, e a gente percebe que na prática acontece isso, praticar violência contra a mulher, contra a sua companheira, contra a sua mãe, muitas vezes, né, contra a namorada. Então, a gente precisa acabar com esse mito, né, de que pessoas, digamos, de bem não praticam a violência contra a mulher. E a gente percebe que isso acontece porque a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela é algo cultural, né, que a gente está lutando aí para mudar, né, para mudar essa cultura. Muitas vezes, aquele homem, né, ele viu o pai dele, o vô dele, né, ser agressivo com a esposa, e ele transmite isso. Não, às vezes, daquela forma pensada, eu vou ser agressivo com a minha mulher. Ele repete aquele padrão familiar. Passa de geração em geração, geração em geração. Isso é importante a gente dizer, e a gente tem uma preocupação também, aqui vou incluir essa divulgação, de a gente também, paralelamente à questão de ter uma postura firme e rígida, em coibir, né, esse tipo de violência, prender sempre que precisa prender, paralelamente a isso, a gente também criou no fórum, né, através do SEJUSC, um trabalho com os homens, um trabalho educativo. É o que a gente chama de oficina de gênero. Já está acontecendo. Os homens são encaminhados para essa oficina, que ela é composta por vários encontros, eles são obrigados, né, a participar desses encontros. Alguns se dispõem, mas outros a gente impõe essa medida. E nesses encontros são trabalhadas essas questões. As questões de gênero, a questão da relação desse homem com o pai dele, né, a questão do autocuidado. E a gente tem tido uma experiência muito positiva. Antes de a lei Maria da Penha começar a ser aplicada, um dos maiores problemas a serem enfrentados era o fato de se trabalhar com uma circunstância que não se traduzia em uma figura penal. Muitas vezes era necessário convencer a própria vítima de que os comportamentos violentos dos agressores deveriam ser punidos. No próximo bloco, você confere. Cintilografia miocárdica é tema de palestra realizada pela Unimed Erestim e também pela Medicina Nuclear. E é aberto oficialmente a Semana do Meio Ambiente. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na noite da última quarta-feira, dia 21 de setembro, no Centro Cultural 25 de julho, foi realizada a abertura oficial da 19ª Fórum Regional de Meio Ambiente com o tema Meio Ambiente e Bem-Estar. A natureza te abraça. Estiveram presentes o vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, o secretário e a adjunta de Meio Ambiente, Cristiano Moreira e a Carla Orso, membros do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Longines Malinoski, vereadores, secretários de governo, a corte da FRINAP, convidados, representantes de entidades, parceiros, apoiadores e também a imprensa. Antes da abertura oficial, o público foi recepcionado com a apresentação cultural da banda Os Afluentes. A 20ª Semana Municipal de Meio Ambiente, que este ano tem como slogan A Natureza Te Abraça, teve sua abertura oficial na noite de quarta-feira, no Centro Cultural 25 de julho. A Semana Municipal de Meio Ambiente, ela tem esse caráter de provocar as pessoas para refletirem. Esse ano o tema é Bem-Estar e a Natureza Te Abraça, então a Letícia Sabatella vem para fazer uma fala sobre esse olhar que ela tem, sobre a vida dela, sobre as experiências, e de forma provocativa fazer a nossa plateia toda, a nossa comunidade refletir sobre aquilo que entendem importante. E lembrando que o meio ambiente, ele é tudo. O meio ambiente natural é uma parte muito importante do processo, mas as pessoas são o meio ambiente. O nosso patrimônio acritetônico, por exemplo, é o meio ambiente. Então é um conjunto de, conceitualmente inclusive, é um conjunto de atividades e de outras questões que são o meio ambiente. Então a provocação está feita, nós certamente teremos um belo público hoje aqui, e a nossa maior missão, que é levar a informação de qualidade para as pessoas, acho que vai estar sendo cumprida. Esteve presente, participando do evento, a Rainha da Frinap, que destacou em sua fala que poder recepcionar as pessoas em uma noite, onde o meio ambiente é foco principal dos debates, é de grande valia. Em nome das meninas da corte da Frinap, das princesas e de toda a nossa corte ética, temos a grande responsabilidade, a grande honra de representar essa feira, que reúne todos os povos, reúne todas as nações e igrejas aqui na nossa cidade, e poder participar de um evento tão importante como a Semana do Meio Ambiente é também um sentimento muito especial para nós. Afinal, nós somos a natureza, a gente é o meio ambiente, e quando a gente pensa em cuidar e preservar, a gente está falando do solo que produz o que a gente se alimenta, da água que a gente bebe, dos animais que nos servem, de tudo. Afinal, o meio ambiente compreende todos os seres vivos e se torna indispensável para a manutenção da vida terrena. Por isso, obrigado pelo convite, obrigado pela participação e presença de todos. Tenho certeza que até o dia 24 teremos grandes experiências e que compartilharemos conteúdos riquíssimos aqui na nossa Semana do Meio Ambiente. Com um olhar voltado às causas ambientais e o cuidado com o meio ambiente, a Secretaria tem buscado alternativas que possam resgatar os cuidados e melhorar o uso adequado de locais sem causar danos ambientais. Eu dizer isso ou confirmar seria muita pretensão do nosso time e da nossa parte. Mas, sem dúvida, eu acho que a nossa comunidade, aos poucos, vai compreender isso e vai ver que nós temos, de fato, ações diferenciadas. Até hoje, na minha fala, eu vou tocar um pouco nesse assunto, falar dos principais programas que a gente tem, e são programas bem provocativos, e são programas que não estão acontecendo em outro lugar. Então, eu acho que a gente está num caminho certo, está numa boa caminhada, e os frutos vão vir com o tempo. Eu acho que a gente planta, e nós estamos tendo a oportunidade de plantar, eu acho, algo que é bastante importante para a nossa comunidade, que é fazer essa reflexão e, sem dúvida, planejar com os pés no chão, sonhar com os pés no chão. A gente tem um time excelente, o nosso time do meio ambiente é muito qualificado, é excelente. A Prefeitura, como um todo, tem um time muito bom, que tem um olhar para o mesmo ponto de horizonte. Então, com o tempo, as coisas vão acontecer. A Semana de Meio Ambiente tem diversas atividades em escolas e também no Pulmão Verde de Erechim, o Parque Longines Malinoski. Todas as atividades fazem parte do programa de preservação e manutenção das áreas verdes de Erechim. Hoje de manhã, nós tivemos uma ação bem importante, eu acho que vale a pena referendar isso, que foi o ato simbólico de plantio lá no Parque do Arvoredo, né? Então, lá, no intuito de que as pessoas e a sociedade, assim, simbolicamente, fizessem o plantio daquele parque. Foi um momento bem interessante, bem bacana. São Pedro ajudou, né? De manhã não choveu. Agora, detalhe pelo contrário, ele disse assim, não, a gente quer ir para um ambiente fechado, então a gente mudou a abertura aqui para o Centro Cultural 25 de julho, né? Mas eu acho que todos esses ajustes, assim, só mostram o quão a gente está preparado também para pequenas alterações e é o que vale, é o que importa. O vice-prefeito Flávio Tirello falou das ações que serão realizadas. Fazemos hoje a abertura da 20ª Semana do Meio Ambiente. Falar em meio ambiente, todo mundo sabe da importância e conscientizar essa juventude, essa sergançada que está vindo é mais importante ainda. Mas é importante lembrar dos feitos da nossa Secretaria aqui, que, como um todo, está fazendo excelente trabalho, desde a causa animal. Algo inédito também, que é receber por serviços ambientais, quem cuidar do meio ambiente, o agricultor nessa propriedade, que literalmente preservar uma nascente, uma sangra, um reacho, vai receber por isso. Então, além disso, a pauta digital na Secretaria do Meio Ambiente é muito importante também, os alvarazes online, os pedidos online, o secretário Cristiano e sua equipe foram os primeiros a entrar nesse clima aí de fazer a coisa um pouquinho mais na palma da mão. Então, tem muita coisa boa que a Secretaria está fazendo. Estamos aqui hoje para reconhecer esses feitos, alguns inéditos até então, e dizer que temos muito a avançar, mas no dia do meio ambiente, da Semana do Meio Ambiente, dia da árvore, estarmos aqui falando e plantando que nossos filhos vão colher, nossos netos lá na frente, é muito importante. Preservar hoje o meio ambiente é colher o futuro de amanhã. Então, é agradecer a imprensa, agradecer a todos que aqui estão, e dizer que hoje é um dia muito importante para a gente e o meio ambiente é uma das nossas prioridades do governo. Cuidar do meio ambiente, preservar espaços públicos e orientar a população é o objetivo do município e também na realização de ações de cuidado e preservação. Começamos hoje já na Semana do Meio Ambiente, às 9 horas da manhã, plantando uma árvore, o tempo nos deixou, lá no novo parque, no Parque Arvoredo, um grande parque, vai ser uma grande reserva florestal também, só não tão grande quanto o nosso Longínio Malinovski, mas vai ser o segundo parque do ecossistema aqui em Erechim. Então, tem muita coisa boa, agora, após a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente, teremos uma palestra com a Letícia Sabatella, uma entendida na área. Então, é uma semana de muito aprendizado, e uma semana para realmente valorizarmos a importância que o meio ambiente, que a preservação do meio ambiente tem nas nossas vidas. Se terminarmos a semana e tivermos imbuído isso no coração de uma ou duas pessoas, já valeu a pena, tenho certeza disso. Letícia Sabatella, que é uma das atrizes mais ativas no movimento de direitos humanos, atuante em diversas frentes ambientais, com temas relacionados à natureza, sua conservação e manutenção dos recursos, ecossistemas, abordou o tema A natureza expressa o que o corpo almeja. Nós batemos um papo com a artista que falou sobre este momento importante e também destacou a beleza dos recursos naturais de Erechim. Participando hoje deste momento importante aqui para a nossa Erechim, a abertura da 23ª Semana do Meio Ambiente, com a presença da Letícia Sabatella, que é uma defensora do meio ambiente, sempre lutando pelas causas ambientais que são importantes, são a nossa vida e representam o nosso futuro. Uma coisa certa, Sandra, você falou, são a nossa vida, não é nada além do que lutar pela própria vida. Então, lutar por mim mesma, pela minha existência, pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que existem, por todos nós, acho que todos nós temos que estar juntos nisso, é um exercício legítimo da nossa cidadania, nada mais, nada supra sumo, é mais cotidiano e faz parte do direito que a gente tem de construir a sociedade que a gente sonha para a gente, juntos a gente consegue. Verdade, por mais que hoje a gente viva em cidades de pedra, podemos dizer assim, existe aquele cantinho dentro do apartamento, dentro de casa, que a gente pode preservar o ambiente, criar uma atmosfera mais limpa, mais natural. E, olha, eu vindo para cá, acho que é uma região muito tomada, né, pelo verde, muito bonito, de uma terra muito forte, as cores são muito fortes, o verde que vinga, ele é muito viçoso, muito bonito, né, tem uma energia de... e eu estive perto de pessoas que têm muito essa arte do cultivo aqui, né, de agricultores, e que vão cada vez aprimorando suas técnicas, e é uma luta tão grande, é uma luta de uma escolha muito maior do que uma geração de renda familiar, que já é algo... que é uma lida muito grande, mas é realmente uma opção de... de dar um sentido à vida mesmo, né. E hoje a sua palestra vai versar sobre isso? Eu estou versando o dia inteiro, estou conversando, conversando, e aprendendo com muitos mestres que eu estou conhecendo, né, agora pessoalmente, e... porque acho que a gente tem mais... acho que é o melhor lugar para se estar, para falar a verdade, eu acho que eu estou no melhor lugar para se estar hoje, no Brasil, aprendendo nessa semana de agroecologia, tão importante, porque eu acho que isso é tecnologia de ponta, para a gente se reorganizar, se reconstruir como nação, com todo o poder que a gente tem, toda a capacidade que a gente tem, né, e tanto oferecer para tanta gente que precisa, né. É verdade. Letícia, obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada por este momento de troca de conhecimento, a gente sempre aprende quando conversa com outras pessoas, né, e hoje você vem trazer isso para nós, um pouco de aprendizado. É, do meu aprendizado com vocês, é isso. Obrigada. E a Unimed Erechim, juntamente com o Serviço de Medicina Nuclear, e o curso de Medicina, realizou uma palestra para acadêmicos, sobre a cintilografia miocárdica. Nós conversamos com alguns profissionais da área, sobre este tema de grande relevância. Acompanhe. A Unimed Erechim, juntamente com o Serviço de Medicina Nuclear, realizou na noite de quinta-feira, a primeira palestra científica da Medicina Nuclear, na jornada acadêmica do curso de Medicina. Juntos, transformamos conhecimento em cuidado. O convidado para palestrar foi o médico cardiologista, internista, cardiologista da emergência do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, e preceptor do Programa de Residência Médica em Cardiologia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, o doutor Marcos Capitânio Michelin. Cintilografia é um exame que parece ser de alta complexidade, mas é um exame de média complexidade, é um exame fácil de ser feito e deveria ser feito mais. Porque ele nos dá informações importantíssimas sobre várias doenças, várias doenças cardiológicas, e tem uma gama hoje de utilização em vários diagnósticos e em alguns pontos, em algumas regiões ele é subutilizado. Hoje em dia ele é mais utilizado no diagnóstico da cardiopatia isquêmica, quando a gente tem um entupimentozinho. E é um exame que hoje em dia, nos grandes centros, ele é um exame cardinal para tomada de decisão, tanto para indicação de cateterismo, como de cirurgia, ou até mesmo para outras doenças. Então, é um exame muito complexo, fácil de ser feito, média complexidade, o que faz com que ele seja facilmente realizado, e que dá informações muito amplas e muito específicas, muito além dos testes tradicionais. O tema abordado é a cintilografia miocárdica no dia a dia do cardiologista, indicações e avaliação para tomada de decisões. Aquele paciente que chega ao consultório médico com a queixa de dor torácica, ou dor torácica, ou alguma coisa que pode fazer com que a gente pense que tenha algum entupimento nas coronárias, como, por exemplo, falta de ar. Às vezes a falta de ar, muitas vezes, não é do pulmão, não é, e sim é uma manifestação de entupimento. Então, o paciente, às vezes, que chega, que tem um entupimento em alguma das artérias do coração, não se manifesta com dor, ele se manifesta com cansaço, com falta de ar. Então, aquele paciente que nos chega, que já é hipertenso, já é diabético, já tem colesterol elevado e que vem com dor torácica, bom, esse é o momento em que eu vou ter que definir para ele se, assim, ele tem entupimento ou ele não tem entupimento. Agora, imagina se eu estiver na frente de um paciente desses que pode ter um potencial de agravamento bem grande e eu não diagnosticá-lo. Então, assim, se eu tenho a disponibilidade de um exame de fácil acesso, de fácil realização e que me dá informações precisas, por que não usar? Qual é a mensagem que o senhor deixa para aqueles, para esses profissionais que amanhã estarão do seu lado, atendendo o paciente, realizando cirurgias e, principalmente, entendendo a dor do paciente que está do outro lado da mesa? Façam uma medicina moderna. E o que é uma medicina moderna? É, talvez, fazer um retrocesso para a medicina antiga. Sejam mais presentes nos seus pacientes, toquem mais nos seus pacientes, façam um atendimento mais horizontal e não tão vertical. Sejam um pouco mais presentes na evolução da doença dos seus pacientes. Isso é a modernização, ou seja, é um retorno a uma parte da medicina. Outra, não se deixem cair pela tentação das pseudociências. Elas são muito atrativas, elas são muito atrativas. Assim, depois de uma formação, vocês vão ter argumentos, vocês vão ter instrumentos para avaliar o que são estudos de verdade, o que são estudos de interesse e o que são pseudoestudos. Então, aliando essa parte humanitária do paciente com o conhecimento médico, é impossível a gente não fazer uma medicina boa. Nem sempre a gente vai acertar tudo, nem é o nosso propósito, mas que pelo menos a gente tente reduzir os erros e dar conforto ao paciente. O coordenador do curso de medicina da Uri Campos de Erechim falou da importância destas ações que levam conhecimento aos acadêmicos e desta parceria importante com a Unimed Erechim. A Semana Acadêmica, para nós e para nossos estudantes, ela representa exatamente a formação, um complemento na formação de nossos acadêmicos. Então, eu estava dizendo na inauguração da Semana Acadêmica, eles adquirem conhecimento, habilidades, eles adquirem atitude durante a sua formação. Mas quando tem essas atividades extracurriculares, eu sempre digo, isso é o complemento, é onde eles podem fazer uma interação entre eles, uma interação com colegas convidados, ou seja, eles enriquecem muito o currículo deles nesse momento. Então, para nós é um momento ímpar. E é onde eles conseguem, numa Semana Acadêmica, fazer um link, que para nós é importante, entre o ensino e a extensão por meio da pesquisa. Então, eles apresentam suas pesquisas na Semana Acadêmica e depois disso saem ações comunitárias na forma de extensão. Então, é muito gratificante para nós, para eles é muito importante na sua formação e ainda levam alguma coisa para a comunidade que é importante. E a Unimed Erechim sempre com esse papel social que é bastante importante, né? Ajudar na formação de novos profissionais. Quando a gente fala da Unimed, a gente está falando de um grupo de médicos. A Unimed é um grupo de médicos, é uma cooperativa de médicos. Então, para nossos acadêmicos é importante esse contato com esse grupo de médicos, para essa experiência deles. E a Unimed foi, é nossa parceira em todas as nossas atividades. E ela é tão parceira nossa, isso deve ser ressaltado, da Faculdade de Medicina, que já temos até atividades curriculares acontecendo dentro da Unimed. Na Medicina do Trabalho, por exemplo, toda a nossa formação acadêmica deles é lá dentro, com a preceptora nossa lá, a Jaque. Então, a Unimed foi nossa parceira desde antes de começar a Faculdade de Medicina e é uma relação tão bonita, tão grande, que se estende até agora, com ações tanto curriculares como extracurriculares, como essa que acontece hoje. Oferecer serviços de qualidade, estar presente na comunidade através de respostas rápidas e realização de exames cada vez mais sofisticados. A Unimed Erechim oferece o serviço de medicina nuclear ao paciente. Nós vínhamos há mais ou menos um ano conversando por solicitação dos sócios do serviço e os próprios nuclearistas que não são daqui, que trabalham fora, em função da necessidade de manter o serviço funcionando. Nós, como entidade, como Unimed, é importante ter o serviço disponível, próximo, pelo número de clientes que a gente tem, pela demanda e tal, e em função da necessidade de se manter também para a região. Para nós é muito importante ter um serviço desse porte, próximo, fácil acesso. Vocês sabem que as nossas distâncias daqui são longas. Perder um serviço desses ou deixar de ter um serviço desses funcionando significa deslocamento para as pessoas. As pessoas têm que se deslocar e, às vezes, não é tão fácil. Não é só ir a Passo Fundo ou, eventualmente, Chapecó, Porto Alegre. Então, a importância de ter um serviço desses aqui. E hoje, para nós, está sendo um momento muito interessante, que é participar do evento aqui da universidade, trazendo aqui um colega para falar sobre um método de exame, e hoje, mais especificamente, na cardiologia, na área da cardiologia. Então, mostra a importância que a gente tem que dar para os serviços aqui da nossa cidade. Verdade. Doutor, quando a gente fala de doença, a prevenção é sempre o melhor remédio. E quando a gente faz exames pontuais, a vida do paciente é preservada, porque é possível ter uma interrupção no problema muito mais rápido. E esse serviço de medicina nuclear, de cintilografia, ele pode, sim, dar uma sobrevida para o paciente? Com certeza. Ele é um método diagnóstico bem específico, né? Mas ele auxilia muito em algumas situações, e a gente talvez vai poder ouvir isso aí na palestra, né? Dúvida diagnóstica, né? E que facilite a complementar um diagnóstico e dar destinação para aquele paciente, para aquela patologia, né? Então, tu encurta tempos e evita eventos mais graves, muitas vezes, um único exame, né? Mas ele não é, assim, o exame. É um exame que faz parte de um sexto de exames que a gente tem à disposição, né? Hoje a gente tem, além do exame de esteira, o teste de esforço, né? Tu tem aí, hoje, a hemodinâmica, a pleno funcionando, né? Mais de 10 anos já funcionando aqui, salvando muita gente, né? Então, ele é mais um exame, uma peça para fazer esse complexo todo aqui, além de tudo que a gente tem na cidade. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente crescer e não encolher. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza quantidades mínimas de radiação para realizar exames de diagnósticos, tratamentos terapêuticos e para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, como explica o médico responsável pelo serviço em Erechim. É um método de imagem funcional. Por que esse funcional, né? O que faz a gente botar essa palavra no final para explicar o nosso exame, né? Grande parte dos exames de imagem, que basicamente estão sob o guarda-chuva da radiologia, como resonância, tomografia, ecografia, mamografia, raio-x, todos esses exames, eles dependem muito mais da anatomia dos órgãos, ou das alterações, ou das lesões, para que se expressem, né? Então, basicamente, uma vez, ah, eu quero fazer um estudo renal com um método de imagem convencional, tu vai fazer, se a pessoa tem os dois rins, vão aparecer os dois rins. No caso da cintilografia, por exemplo, que é um exame que depende do funcionamento do órgão, já é diferente. Se tu tem os dois rins, mas um dos rins não está funcionando, ou está funcionando pouco, a nossa imagem vai mostrar isto, vai mostrar que um rim está com funcionamento a menor, e, portanto, pode nem aparecer na nossa imagem. Se ele não está funcionando quase nada ou nada, não vai nem aparecer, porque a minha imagem depende da função, por isso que é uma imagem funcional. E, para isso, a gente precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue a esses tecidos. Então, no caso de uma cintilografia renalto, precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue ao tecido dos rins. Só que é uma medicação que existe junto com um material radioativo, por isso que a nossa imagem é uma imagem de medicina nuclear. E, neste momento que esse material radioativo está preso ao medicamento, eu consigo, num grande aparelho chamado gama câmera, eu consigo detectar onde esse medicamento foi parar. Se esse medicamento não se prendeu naquele rim, porque aquele rim não funciona, a minha imagem vai mostrar a ausência de ligação desse medicamento ao rim, portanto, a ausência de imagem. Para a pessoa realizar esse exame, existe algum protocolo inicial? É, esse exame, assim como praticamente todos os exames, quem indica são os médicos assistentes, né? São os médicos que estão cuidando do paciente. Então, basicamente, vou chutar agora, mais de 15 especialidades, 20 especialidades médicas têm cintilografias que podem auxiliar nos diagnósticos. As mais utilizadas, as especialidades que hoje têm mais importância a cintilografia são, por exemplo, a cardiologia com a cintilografia miocárdica, para ver pacientes que têm risco de infarto, que é um método mais sofisticado do que a esteira ergométrica, por exemplo, que também está aí para isso, para identificar pacientes com risco de infarto. Mas como a cintilografia traz uma imagem acoplada, é um método que serve muito para isso e coloca a cintilografia miocárdica num status de um exame com muita acurácia para esse tipo de diagnóstico. Para pacientes que já têm a doença coronariana conhecida, já são pacientes que já estão em tratamento, também tem muita utilização para ver como que está a doença agora que o paciente está tratado, ou para pacientes que colocaram stent, ou para saber se vale a pena colocar stents, porque não basta o paciente ter a coronariopatia, tem que ver a extensão que ela gera de problema para saber quando que vale e quando não vale. Outras especialidades, a cintilografia renal muito aplicada na nefrourologia, na pediatria, muitos pacientes com infecção urinária, principalmente crianças, merecem uma cintilografia para ver se chegaram até os rins ou se geraram cicatrizes renais após a cura da infecção. Na oncologia, exame consagrado para identificar doença metastática já no esqueleto, já nos ossos de várias neoplasias, as mais comuns que dão metástases ósseas, câncer de mama, próstata, melanoma, pulmão e outras várias especialidades, neurologia para diagnóstico precoce e auxiliar o diagnóstico clínico de demências, pacientes já com problemas aparentemente podendo representar já o início de uma demência. A cintilografia tem uma baita aplicação nisso. Vai poder mostrar se de fato já começou um processo perfusional, de déficit perfusional no cérebro, em algumas regiões chaves para fechar diagnósticos de demência de Alzheimer, ou de demência frontal, demência temporal. Então é uma infinidade, eu posso passar várias horas falando sobre isso. Agradecemos a sua audiência, desejamos um excelente final de semana. Mas a gente volta com mais notícias, mais informações na segunda-feira às 20 horas. Até lá! Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.